vamos ver se essa parafusadeira é boa, olha esse parafuso olha essa, é um bitzinho legalzinho que tem imã que segura assim vamos ver se essa parafusadeira, a ideia, esse conceito é ela não estragar o parafuso e colocar ele na madeira bruta, vamos ver, olha a madeira uma escada antiga, madeira seca, vamos ver se ela tem capacidade graça fica dali para filmar melhor, certinho, está filmando legal, vamos Yuri, aí o parafuso está perfeito e ele entrou sem furo nenhum, ele mesmo fez o furo agora vamos retirar, olha muito quente, perfeito